Fala aí galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje estou trazendo aí o Derby, um joguinho aí muito maneiro, tipo de futebol, que eu vi né, tipo de futebol, ele é para Gold, para quem tem live, não sei se ele tem para as plataformas antigas, não sei, caralho, porra, não sei se ele tem para a PS4 também, mas deve ter com certeza, É, eu vou entrar aí, vou dar uma jogada, vai ser um videozinho pequenininho, só para mostrar para vocês como que é esse jogo, só para dar aquela jogatina minha, e eu vou trazendo aí também, talvez mais tarde, mais amanhã, depois da manhã, esse vídeo deve estar saindo para vocês aí de madrugada, que eu estou gravando aqui, deve ser umas 10 horas, caralho, como já é isso, porra, caralho, quem eu sou aqui, velho? Ah tá, só esse aqui aí, pula, nossa, é apertando o botão, que eu vi pela frente, pula, perto, ah, o de atira, ah tá, se jogou, ah, tem ti, ah, esse é o de atira também, tira a bola ali, Ah, o joguinho é para se distrair mesmo, e quando tiver nada para jogar, tá ligado, pegar esse joguinho e dar aquela zoadinha, caralho, e lembra, ah é pessoal, eu vou, eu ia estar trazendo NHL 2015, que é um jogo de hockey, mas deu um problema na minha placa, e ela não gravou, fiz os troços tudo direitinho, E no final, quando eu fui ver, cadê o vídeo? E eu vou estar tentando gravar de novo para vocês, vocês podem ficar despreocupados, que o jogo é bem da hora mesmo, cara, de hockey, o novo aí, E talvez eu vou estar trazendo também umas partidinhas aí com meus amigos de, de Battlefield Hardline, o novo aí, dia 17, né, certo, se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, Caralho, eu vou estar trazendo também jogos de PC, eu baixei emulador no meu PC aqui, eu vou estar trazendo vários joguinhos de maneira aí, de emulador de PS1, vou baixar o de PS2, E eu vou estar trazendo aí para vocês os joguetes aí, maneiro, de jogos bem da hora aí, de PS1, PS2, jogos da época, como Crash, é, vários outros jogos lá que eu esqueci, que depois eu tenho que ver, E aí, deixa eu ter, porra, Vai gerir essa porra, vcoo, caralho, eu coloco eu coloco ai tô saindo pulando igual um doido aqui olha o chato ai pô caralho peguei o gênero dessa porra em o que é isso ai caralho puta que merda vei ah me perdi eu acho que perdi ah sim achei então galera é isso ai foi 3 minutos e pouco ai só vai ser isso mesmo é só pra não ficar sem jogo ai e não esqueça de se inscrever no canal pra ajudar e dar aquele like ai pessoal é isso ai vai